Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas bijuterias que eu comprei. Eu vou mostrar primeiro as minhas pulseiras, né? Eu tenho esses dois aqui que eu comprei de uma pessoa há muito tempo. Eu não sei que material que é esse, porque ele não escurece, ele não é de prata, porque prata ela dá uma escurecida, né? Esse aqui é de prata, eu tenho esses dois pingentes, né? Que é uma chaleirinha e um coração. De prata, se você deixar aberta, ela escurece. Eu tenho essa aqui que ela tem um detalhe, né? Um relevo aqui. E eu tenho essa outra que ela abre aqui do lado, essa aqui ela abre assim, é, assim, só de encaixar. E esse abre aqui, tem uma menininha aqui, bem douradinha. O preço aqui do Avon, que tem um símbolo, né? Aqui do Câncer. Só que eu tava usando, usando, ela começa a ficar, ó, tá ficando pretinha, tive que tirar. Essa daqui eu comprei na rua, essa daqui eu comprei na 25 de março, ela é douradinha, tem um monte de coisinha azulzinha, ó. Uma perolinha aqui embaixo. Essa aqui também comprei na 25, cheia de pompomzinho. Aqui é a corinha, não é corinha, não é camurcinha. As pedrinhas douradas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí lá da 25 eu também tenho essa. Essa aqui é com rosa. Molde penduricado. Aí. Essa de corujinha é o que fiz. Comprei esses pingentinhos, a correntinha. Pendurando uma corujinha aqui na ponta. Essa também eu fiz. Tem a corrente, fiz, ó, pendurando coração e outro coraçãozinho aqui na pontinha também. Essas aí eu fiz. Aí eu tenho... Essa aqui eu comprei no catálogo do Aluzon. Ela é muito boa, é de rosa, ela não escurece, não fica preto, não estraga. Acho bonitinha, tem coraçãozinho em círculos. Essa aqui também comprei lá no catálogo da Aluzon. Tem o coração na ponta. Duas correntinhas. Eu gosto muito dessas peças. Aí eu tenho... Esse aqui eu comprei na Louis de Bertolli. Ele veio num colar, aí eu pus na pulseira. Porque eu já tinha, né, tem o pingente de cupcakes. Isso aqui é uma cerejinha. Sorvetinho. E uma chavinha. Chavinha com corzinho. Vieram todos no mesmo... É... Na corrente, né? Mas aí eu falei, se eu colocar esses outros itens, não iam aparecer. Tem esse aqui de bolinha. E um coraçãozinho. Comprei na 25. Aí eu tenho esse aqui. Eu comprei de uma pessoa que vende, né, folhados. Então, esse aqui não é do conjunto, mas eu coloquei aqui. Então, aqui é corinho. Os entremeios, né, essas bolinhas aqui são prateadas. Aí tem uma Coca-Cola. Tem a Estátua da Liberdade. Tem a Torre de Paris. E faz uma caneca, né, de suco, uma jarra de suco. Tem um limãozinho, uma laranjinha aqui. Aí dessa mesma moça eu comprei essa daqui. Que é cheia de strass, rosinha. E da outra. E tem a pretinha. Essa aqui é folhada mesmo. Ah, tem uma corujinha. Tem a corujinha. Esse aqui é um kit que eu comprei. Ó. Deu, os três juntos. Essa aqui tem a corrente. E uma folha. Ela é cinza. Essa aqui é as bolinhas e correntes. Bolinhas e correntes. E esse aqui é... Né? Com... Esse... Essas pedras cinza também. E esse outro kit eu achei numa lojinha. Também paguei super baratinho. Ele é um... Cinza, ó. Então, você pode usar as três juntas. Esse aqui é mais larguinho. Esse tem duas correntinhas assim. E essa outra... Ela é vazadinha. Rolistinha. Fica super bonitinho os três juntos. E combina com os brincos que eu tenho, né? Ó. Os três juntas. Outro vídeo eu mostrei um brinco. Ó, combina. Aí tem essa aqui também que eu fiz. Eu comprei essa... Essa árvore, né? Lentinha. Aí tinha a correntinha e pus o coraçãozinho, ó. Aí daquela mesma moça dos meus... Dos folhados. Comprei esse anel... Né? Prata. Não sei se é prata, prata mesmo. Aí comprei dela também essa aliancinha. Comprei este aqui, que eu achei super bonitinho. Combina com os brincos também, né? Mas são folhas. E parece que imita umas pedrinhas. Mas não tem pedra, não. A dela também comprei. Este outro dourado. Com pedrinhas pretas. Esse aqui... São coraçõezinhos com pedrinhas, né? Uma aliança. E ela ainda comprei. Essa outra... É douradinha. E esse trio... De anéis de coração. É um trio. Tem o rosê. Prata e dourado. Então são coraçõezinhos, ó. São soltas. Essa dourada. Já tem o vazado de coração. Tem a pratinha. E a rosê. A tia super bonitinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui uns brinquinhos. Comprei esse brinco, né? A argolinha com uma... Ele é todo vazadinho. Com... Brilhantinho. Aí tem esse outro aqui também, que tem... Brilhantes. Não preciso limpar, porque eu acho que ele é... Eu vou ter... É que eu tô sem o produtinho de limpa prata. Ele é vazadinho aqui, ó. Super bonitinho. Preciso limpar esse brinco. Aí comprei esse aqui, que é, ó... Um coração dourado, gigante. Ele é bem grande. Comprei esse do olho grego. Acho super bonitinho. Douradinho. Olho grego. Esse anel, não comprei dela. Tem brilhantes. Esse aqui é de lojinha de... Baratinha. Vai desbotando. Ah, tem esse aqui. O que eu comprei dela é este... Essa cor... A pulseira com o... Com a borboletinha. Aí tinha esse pingentinho aqui e coloquei junto. Se não haja... Isso acaba perdendo. Isso aqui acontece que some tudo. Vai sumir. Esse aqui também eu fiz. Eu comprei esses pingentinhos lá na 25. Então, tem chavinha, coração, ursinho, bolsinha. Ursinho, deixa eu mostrar o ursinho. Ursinho, bolsinha. Aí tem essa maçãzinha. Bolsa. Vai repetir. Tá? Tem dois de cada. Aí acabei repetindo. Ficou super bonitinho aqui, ó. E esses outros aqui eu ganhei da minha filha. Ganhei. Ela não... Ah, não. Tem esse aqui, ó. Comprei de uma outra amiga. De prata. Uma pedra branca. Gosto muito desse anel também. Ela comprou vários anéis lá na 25. Aí, como ela emagreceu, os anéis ficaram grandes. Minha mim também tá grande, mas eu uso. Ó, tem esse solitário aqui. Dourado. Tem esse outro aqui com folhas brancas. Transparentes, quer dizer, né? Com pedra transparente. Ela adorava. Não podia ver uma coroa. Ó, uma coroa douradinha com pedrinhas. Aí, tinha esse aqui. Esse aqui, acho que... Não sei se lembro que ele tá pretinho, mas acho que deve ser prata, ó. Então, é um solitário, né? Quando a pedra é alta. Tem esse aqui, que é amarelinho, marronzinho. Um beijinho, sabe como é que é? Com pedrinhas. Esse outro com a pedra roxinha. Tem um detalhe super bonitinho na lateral, com pedrinhas. Tem esse aqui, que são três alianças. Não, não cabe nessa. Três alianças e um... Pra ser, né? Deixa eu ver ele ali. Super bonitinho. Aí, tem esse outro aqui, que ele é todinho cheio de pedrinha. E ele faz, vamos ver, aqui. Dourado. Esse aqui também, com as pedrinhas. São roxinhas. Parece um azul, mas é roxinho. Super bonitinho. Tem esses alianças, precisa usar sozinha, né? Não precisa usar. E tem esse... Coraçãozinho. Brilhante. Uma aliancinha. Formato de coração. Então, é isso, meninas e meninos. Esse vídeo fica por aqui. Senão, não vai ficar muito extenso. Tá bom? Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.